Música Boa tarde, hoje segunda-feira, 26 de agosto de 2013, o RN Acontece está começando na tela da Band. Betinho Rosado enfrenta dificuldades para deixaram democratas. E o INSS começa a pagar metade do 13º salário dos aposentados e pensionistas. Mecrânico está desaparecido desde sábado. A família suspeita que ele esteja morto. O governo recebe policiais civis para discutir fim da greve. O presidente da Federação Nacional dos Médicos, Geraldo Ferreira, é o nosso entrevistado nesta segunda-feira, agora, no RN Acontece. O mecânico Rafael Fernandes Rocha Carvalho, de 23 anos, está desaparecido após ter sido sequestrado por bandidos na noite do último sábado. O jovem estava na residência da tia, no bairro do Galolim, em São Gonçalo do Amarante, quando foi surpreendido por oito homens em dois carros. Um dos sujeitos apontou uma arma para Rafael e o obrigou a entrar em um dos veículos. De acordo com a mãe do rapaz, Rafael Laceres, o filho não tem envolvimento com drogas, mas vinha falando coisas estranhas nos últimos dias, como se estivesse expedindo dos familiares. A mãe acredita que o filho possa estar morto. Os policiais civis e servidores do ITEP estão concentrados em frente à governadoria. As categorias vivem a expectativa da reunião com o governo, que foi marcada para o início desta tarde. Deve estar ocorrendo neste momento. Os grevistas aproveitaram a visita do ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, na última sexta-feira, para apresentar um diagnóstico da segurança pública ao representante do governo federal. A audiência com o governo, solicitada pela comissão parlamentar presidida pelo presidente da Assembleia Legislativa, Ricardo Mota, será coordenada pelo secretário da Casa Civil, o Carlos Augusto Rosado, e contará com a participação do deputado, a deputada federal Fátima Bezerra, além de outros parlamentares estaduais que integram a comissão. O levantamento feito pelo programa Ronda Escolar mostra que entre 2010 e 2012 foram registradas mais de 300 ocorrências no entorno das escolas públicas e privadas da capital. A maioria dos casos de violência aconteceu na Zona Leste de Natal. A reportagem é da repórter Camila Dantas. Os números são alarmantes. Entre 2010 e 2012, o programa Ronda Escolar da Polícia Militar registrou 320 ocorrências no entorno das escolas públicas e privadas de Natal. A amplitude do tipo das ocorrências é muito grande e todas elas são verificadas e atendidas com todo o critério por nosso aqui. Há situações mais extremadas de agressões efetivadas de alunos contra professores ou vice-versa, pessoas da comunidade também, desde as mais simples de agressão verbal, de vias de fato, uma briga, por exemplo, ou até mesmo uma grave ameaça, situações em que se fazem presença, presente arma de fogo, arma branca. Outro dado é sobre o local das ocorrências. A Zona Leste registrou 36%. Em segundo lugar, vem a Zona Oeste com 24% dos registros. Em seguida, a Zona Sul com 21% e, por último, a Zona Norte com 19% dos casos. O que nós procuramos fazer é conhecer a fundo o perfil de cada área dessa para que o nosso policiamento enviado para cada local desse tenha conhecimento e seja um policiamento preciso na sua atuação. Ainda segundo as estatísticas, 45% das ocorrências foram registradas em escolas mantidas pelo governo do Estado e 42% das queixas aconteceram em escolas particulares. As outras ocorrências foram registradas em escolas municipais. Ainda segundo o tenente da Polícia Militar, os casos estão ligados ao tráfico de drogas e rixas entre torcidas rivais. Toda essa escalada de violência pode ser minimizada se houver um trabalho na base, um trabalho preventivo de participação não apenas daqueles órgãos em que a competência é mais latente, mais aparente, mais da sociedade como um todo. Na última semana, dois casos de violência foram registrados na capital Portuguá. Um adolescente de 15 anos por pouco não matou a professora nesta escola na Zona Oeste de Natal e um jovem foi assassinado na Zona Norte. As informações e os dados do Rondo Escolar não diferem, são diferentes dos números nacionais. Olha, levando em conta os números do mapa da violência entre 2000 e 2010, de acordo com dados também do IBGE, o Rio Grande do Norte está entre os 15 estados mais violentos do Brasil. A curva das mortes se acentua, cresce, de 2005 para cá, com uma média de 700 mortes violentas em 2010. Este ano, ano de 2013, já contamos mais de mil mortes violentas no estado do Rio Grande do Norte, bem acima do número do ano passado. O ano ainda não acabou, esse é o detalhe. O tráfico de drogas e a ação dos bandidos em bandos criminosos do sul-sudéfico do país tem contribuído para o aumento da escalada da violência aqui no estado. A falta de investimentos, governos, é o grande entrave para o combate eficiente aos bandidos. Falta dinheiro para tudo. Falta dinheiro para a saúde, falta dinheiro para a educação, falta dinheiro para a segurança pública. A população do Rio Grande do Norte tem de contar com a sorte para escapar com vida dos atos violentos. Começa hoje o processo de avaliação e acolhimento de todos os médicos com diploma estrangeiro e sem revalidação que vão atuar por três anos em regiões carentes pelo país. Os 644 profissionais do programa Mais Médicos vão atuar na primeira fase, que vão atuar nesta fase, já desembarcaram entre sexta e sábado em oito capitais brasileiras. Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Salvador, Recife e Fortaleza, onde terão aulas em universidades federais sobre saúde pública e língua portuguesa. A vinda dos profissionais foi um dos pontos mais polêmicos do programa Mais Médicos, já que eles vão precisar passar pelo Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos, o REVALIDA, que tem alto índice de reclamação, que é obrigatório para os médicos com diploma estrangeiro atuarem no Brasil. Para as entidades médicas, a não revalidação do diploma deixa a população sem garantia da qualidade dos profissionais. Em vários estados brasileiros, médicos foram às ruas nos últimos dias para protestar contra o programa. As entidades médicas criticam ainda o tipo de vínculo considerado por elas precário, que os profissionais estrangeiros que vieram ao país terão, de acordo com o convênio que está sendo firmado dentro do Brasil, e principalmente com Cuba. Eles terão uma bolsa de formação no valor de R$ 10 mil, sem contrato empregatriz. Este é um dos assuntos da minha entrevista, daqui a pouco, com o presidente da Federação Nacional dos Médicos, Geraldo Ferreira. Olha, esse programa federal conta com o amplo apoio dos prefeitos dos mais de 5 mil municípios do país. Essa é uma realidade, essa é uma verdade. Agora, não dá para ter médico se não tem estrutura de atendimento. Sem médico, sem estrutura dos postos de hospitais públicos, não teremos saúde. Teremos, sim, uma legião de cabos eleitorais pedindo votos para este ou aquele governante de plantão. Espero que isso não ocorra. Vou ficar aqui na torcida para que o programa federal, o Marimé, seja, na verdade, um programa sério, e não apenas uma peça de propaganda em véspera, de ano eleitoral. Vamos aos destaques das revistas semanais, nesta segunda-feira, 26 de agosto de 2013. A Veja aqui traz na capa a seguinte manchete. O real cai das nuvens. Agora, vai ser difícil recuperar o antigo poder de compra da nossa moeda diante do dólar. Quase a mesma manchete da revista Época. A época traz aqui. O real cai na real. Como a disparada do dólar afeta o Brasil e o seu bolso. O destaque da época. A carta capital traz no destaque a tragédia na Síria. Síria, horror e mistério em torno do ataque químico da semana passada que o governo disse que não houve, que é a invenção de quem é contra o governo, e aqui as imagens que chocaram o mundo na semana passada. A revista Isto É traz aqui na manchete principal, na sua capa, como nasce a inteligência. Conheça os fatores que, desde a vida uterina até os primeiros anos após o nascimento, vão influenciar o nível de QI para o resto da vida. O destaque de Isto É. E nesta segunda-feira, 26 de agosto, o portal de notícias no Minuto.com destaca Governo acata a recomendação do Ministério Público e assegura a transferência do CIOSP, Centro de Informações, funciona em prédio anexo do Comando Geral da Polícia Militar e ameaça desabafo por problemas da estrutura, como rachaduras e infiltrações. Também é destaque no Minuto, Conselho Nacional de Justiça inicia censo do Poder Judiciário nesta segunda-feira. A partir de hoje, um questionário que está no site do CNJ deverá ser respondido pelos servidores que devem fornecer dados pessoais e funcionais. Também é destaque no Minuto, Comitê de Política Monetária se reúne nesta semana para definir a taxa de juros. O Comitê se reúne amanhã e quarta-feira para discutir o possível aumento da taxa básica de juros, conhecida como SELIC, que está em 8,5% ao ano. Acesse o portal nominuto.com. É fácil. www.nominuto.com. Veja a seguir. Betinho Rosado enfrenta dificuldades para deixar o Democratas e o INSS começa a pagar metade do décimo terceiro dos aposentados e pensionistas. Eu volto em instantes, com o RN Acontece. A ex-senadora Marina Silva protocolou nesta segunda-feira no Tribunal Superior Eleitoral pedido de criação da legenda Rede Sustentabilidade, mesmo sem ter todas as assinaturas de apoio validadas, ou seja, certificadas pelos cartórios eleitorais. Até agora, a rede tem 304 mil assinaturas de apoio confirmadas. Para participar das eleições do próximo ano, o partido precisa apresentar ao TSE cerca de 490 mil assinaturas de apoio validadas pela Justiça Eleitoral nos Estados. Além disso, para concorrer ao pleito, a legenda, que pode ter Marina como candidata à presidência da República, deve ter a criação aprovada pelo Tribunal Eleitoral até 5 de outubro, em menos de dois meses. Junto com o pedido de criação, a ex-senadora Marina Silva solicitou que o TSE conceda uma medida liminar provisória para validação de 220 mil assinaturas que já estão nos cartórios eleitorais, mas que ainda não foram confirmadas. Ao todo, segundo Marina, foram coletadas 800 mil assinaturas de apoio. O deputado federal Betinho Rosado está com dificuldades para deixar o Democratas, decidido por José Grifino Maia. O parlamentar pediu a Justa Causa, a Justiça Eleitoral, mas o processo ainda tramita no Tribunal Superior Eleitoral. O relator do processo é o ministro Castro Meira. A última tramitação foi o pedido do Democratas para que sejam ouvidas testemunhas. O partido indicou integrantes do Diretório Estadual e Nacional. O ministro solicitou parecer do Ministério Público Eleitoral. A defesa do deputado pede para serem dispensadas as testemunhas e seguir direto para o julgamento. O deputado federal Betinho Rosado, que planeja disputar o pleito de 2014, tem pressa na análise do processo, já que a mudança de partido deve ser feita até 5 de outubro de 2013, prazo final, para mudanças partidárias dos que desejam desfrutar as eleições do ano que vem. Olha, está difícil para Betinho, hein? José Grifino Maia, presidente de uma legenda hoje anêmica, não quer perder mais um parlamentar. Ainda mais no estado dele, né? O Rio Grande do Norte. Ele vai vender, o senador José Grifino, vai vender caro o pedido de justa causa de Betinho Rosado, que é cunhado da governadora Rosalba Ciarleta. Agora o assunto é o PNDB. Henrique Eduardo Alves jogou a toalha, hein? O deputado me disse na semana passada que não será voz isolada se o grupo de Garibaldi Alves Filho decidir se afastar do governo Rosalba. Henrique tentava adiar esse desfecho, mas admitiu que o anúncio da saída do Luiz Eduardo Carneiro Costa, indicação de Garibaldi na seta, Secretaria do Trabalho, Habitação e Bem-Estar Social, antecipa a discussão sobre o roubimento político. Luiz Eduardo Carneiro Costa já declarou à imprensa que vai entregar o cargo à governadora Rosalba Ciarling. E Henrique não tem mais como segurar o PMDB num governo desnorteado e mal avaliado. O engraçado nessa história do PMDB é que foi Garibaldi que votou em Rosalba Ciarling. Henrique votou em Iberê Ferreira. Hoje, Henrique dá sustentação política em Rosalba. E Garibaldi já desembarcou do governo faz tempo, hein? São as voltas que o mundo dá na política. O PMDB sai do governo e sinalizam a candidatura à sucessão de Rosalba. E a pergunta fica aí. Quem? Quem vai ser o candidato? Longe dos microfones, Henrique Eduardo Alves me disse na semana passada que Garibaldi, filho, deve aceitar a candidatura ao governo. Abri aspas palavras de Henrique. Ele vai aceitar. Quando chegar a hora, ele vai aceitar. Disse o presidente da Câmara. E aí, outra pergunta, como? Garibaldi não se cansa de dizer que não será candidato? Que não quer? Que não vai para o sacrifício? Que a vez é de Henrique? Quem fala assim não é gago, hein? Henrique Eduardo Alves também não quer. Deseja continuar atuando no Planalto Central. E alimentando o sonho de permanecer no comando da Câmara dos Deputados. Parada duríssima, hein? Entre os nomes da família Alves surge o de Walter Alves, simpático às bases do PMDB. O problema é que Henrique ainda não está convencido da viabilidade do projeto com Walter. E ninguém sabe até onde ou se Garibaldi Alves Filho vai bancar a candidatura do filho deputado. Pelos comentários que eu tenho escutado nos últimos dias, Walter Alves será poupado de uma candidatura majoritária do próximo ano. Por ser jovem e por ter um futuro político promissor pela frente. Porque, se tratando de governo, o mar não está para peixe. Os mares da política e ainda mais num estado que financeiramente está quebrado, como é o caso do Rio Grande do Norte. Fica mais uma pergunta. E talvez a pergunta que finaliza esse comentário. Quem será o candidato do PMDB ao governo, hein? A resposta vale uma inscrição no programa Minha Casa Minha Vida. Na Praia de Ponta Negra, os frequentadores contam com internet e Wi-Fi gratuita em vários pontos da Orla, hein? Pois é, até o final de setembro, a cobertura vai alcançar toda a praia e vai permitir o acesso de até 6 mil aparelhos simultaneamente, hein? A repórter Camila Dantas traz mais informações para a gente. Quem frequenta a Praia de Ponta Negra em Natal conta com a novidade. Seja turista, trabalhador ou natalense, qualquer pessoa agora tem acesso à internet Wi-Fi gratuita. A iniciativa é da Associação dos Trabalhadores de Ponta Negra em parceria com a empresa privada. Nós tínhamos a intenção já há alguns anos de realizar em Ponta Negra, de fazer de Ponta Negra a primeira praia 100% Wi-Fi no Brasil inteiro. Para o empresário idealizador do projeto, em Natal existe a possibilidade de crescimento social e econômico, mas falta iniciativas. E por isso decidiu investir em Ponta Negra, que representa também o turismo na cidade. Outro ponto que pode ajudar socialmente as pessoas aqui é fazer uma coisa de uma rede Wi-Fi livre. O escritório na Praia de Ponta Negra monitora os acessos à internet e a instalação dos serviços. A expectativa é que o serviço seja concluído em 30 dias e até o fim de setembro a cobertura irá alcançar toda a honra da Praia de Ponta Negra. Inicialmente, cerca de 10 pontos de internet estão em funcionamento, o que representa 800 quilômetros de área coberta na orla. E até a conclusão dos serviços, será permitido o acesso de até 6 mil aparelhos simultaneamente. Até o quiosque 8, por volta de 800 metros, já tem a cobertura em tempo real com uma velocidade extraordinária, podendo comportar até 2.500 pessoas já. O nosso objetivo é chegar até o último dos quiosques, no máximo, no extremo máximo, de 60 dias, e aí possibilitando 6 mil acessos simultâneos ao longo da Praia de Ponta Negra. Turistas e natalenses aprovaram a iniciativa. Ah, eu acho ótimo. Muito bom. É só aqui mesmo, em Natal, que tem isso. Mas em São Paulo não tem, não. Bom, você está na praia, além do computador, de químico, mas com computador. Muito bacana. Olha, em 2009, salvo engano, a então governadora Vilma de Faria lançou um programa de internet grátis no bairro de Petrópolis, em Natal. Era o internet de todos. Aí não era boa, mas ficou no papel. A governadora prometia, a governadora da época, o Vilma de Faria, prometia espalhar antenas por toda Natal e levar o programa para cidades como Mossoró, Caicó, entre outras. O internet de todos, de dona Vilma, foi mais um daqueles programas que só servem para a propaganda do governante na TV. Que fim levou? Internet para todos, hein? Da governadora Vilma de Faria. Quanto foi gasto? Por que parou? Parou por quê? O INSS começa a pagar, hoje, metade do 13º salário aposentados e pensionistas. O volume de recursos no Rio Grande do Norte passa dos 160 milhões de reais. Mais detalhes com a repórter Gerlani Lima. A liberação do pagamento começou hoje para segurados que ganham até um salário mínimo e possuem cartão com final 1, desconsiderando-se o dígito. O calendário de pagamento segue até o dia 6 de setembro. Sobre essa primeira parcela não incide em imposto de renda ou recolhimento para a Previdência. No Rio Grande do Norte serão liberados 167 milhões de reais. E o extrato mensal está disponível no site do Ministério da Previdência, que é o www.mpas.gov.br ou através dos centrais de atendimento da rede bancária. Gerlani Lima, para o RN Acontece. No próximo bloco eu vou entrevistar o presidente da Federação Nacional dos Métodos, doutor Geraldo Ferreira. Eu volto em instantes. As entidades médicas não aceitam o programa Mais Médicos do governo federal. Muitas ações já tramitam na justiça, protestam em todo o país. Meu convidado hoje é o presidente da Federação Nacional dos Métodos, doutor Geraldo Ferreira. Boa tarde, doutor Geraldo. Boa tarde, senhoras e senhores. Por que essa aversão ou rejeição ao programa federal Mais Médicos? Nós estamos tentando até corrigir a linguagem, porque a população não pode entender que nós somos contra a chegada de médicos, onde não existem médicos. Quando feita essa afirmação muito intempestível e foi feita por nós mesmos, a gente tem que reconhecer, isso pode gerar a dúvida da paciente. É corporativismo, estão querendo preservar mercado, não se trata disso. Aliás, essa é a ideia e é o discurso do governo, inclusive dos médicos que estão chegando. E duro, né? Um discurso duro e falso do governo. Nós fomos a favor da ida dos médicos para o interior, sejam brasileiros, preferencialmente, sejam estrangeiros. Agora, nós não podemos aceitar dois pesos e duas medidas. Quer dizer, você levar médicos brasileiros, que fizeram a faculdade que é vigiada pelo governo, controlada pelo governo, e médicos estrangeiros que o governo não aceita que passe por uma avaliação de seu. Que se revalida. Isso coloca em risco a população brasileira. Agora, ultimamente, a gente entendeu de hoje porque é que o governo não quer a revalidação. Por quê? Não é só a questão desses médicos não terem condições de passar. Não é isso. Porque, às vezes, as entidades, a gente ficava, mas será possível que o governo não quer aquilo a dar essa qualidade? É por causa de Cuba. Porque o governo de Cuba não quer que esses médicos façam a revalidação e possam trabalhar livremente no Brasil, porque o risco deles desertarem era muito grande. Então, sem fazer a revalidação, eles ficam numa situação de trabalho escravo. É como se você estivesse em outro país e retivesse seu passaporte. Quer dizer, eles ficam presos. Ficam presos. A estrutura do poder. A estrutura do poder. E o governo já deixou bem claro que esses médicos se pedirem asilo não dará. Aliás, por exigência do governo cubano, dentro do acordo com a OPAS. Então, aí desmascara-se todo o programa do governo. O programa do governo não é um programa para assistir a população. O programa do governo é para repassar dinheiro para Cuba. Essa é a grande verdade da população. Precisa entender essa verdade. Quando o senhor fala disso, de repassar dinheiro para Cuba, é porque o governo vai pagar pelos profissionais, do trabalho dos profissionais. Mas não é o salário que eles vão receber. É isso, né? Inclusive, está sofrendo questionamento. Perfeito. Esses recursos vão ser repassados para o governo cubano, numa triangulação com a OPAS. Quer dizer, 10 mil reais. Que nós não acreditamos muito que seja só isso, não. Porque na Venezuela e na Bolívia, o valor era bem superior. Era de 11 mil dólares. Era dobro disso. Mas o governo está falando em 10 mil, mas não mostra o contrato. Mas o governo não mostra o contrato, né? Então, nós vamos ter... Brevemente, a gente deve ter algumas surpresas. Porque o financiamento de Cuba estava sendo feito pela Venezuela e pela Bolívia. Esses contratos se encerraram na Venezuela. Então, cabe agora no Rodiz ao Brasil, que é parceiro ideológico, né? Então, a população brasileira, ela está sendo levada pelo bico, na conversa pelo governo. Então, nós somos a favor de levar médicos. Nós somos a favor de contratos que fixem os médicos. Nós entendemos a posição dos prefeitos. Os prefeitos não têm dinheiro. Então, o governo federal é quem tem que contratar, fazer concurso e levar médicos para o interior. Então, nós somos plenamente a favor de assistir a população. Agora, este programa, ele se trata de um programa de assistência financeira a Cuba. Com profissionais que nós não sabemos se são médicos. Nem isso nós sabemos. Porque não há diploma, não há avaliação desses profissionais. Cerca de 400 deles já chegaram neste final de semana, né? De sexta até ontem, chegando em várias capitais, como até eu já informei aqui no nosso programa. Agora, o senhor está falando só dos cubanos, mas o programa Mais Médicos, ele é bem abrangente, né? Ele está recebendo médicos de outros países também. E inscreveu aí milhares de médicos informados aqui no Brasil também. É, embora todos eles em situação irregular, né? Por que o senhor diz isso? É porque não há direitos trabalhistas. Se nós perguntarmos a qualquer prefeito desse, ou a qualquer cidadão, o que é que esse médico vai fazer lá, todos vão dizer que o médico vai atender a população, não é isso? Assistir a população. Pois bem, o programa do governo é um programa de ensino, não é um programa de assistência. Daí que o governo dribla a justiça para pagar através de uma bolsa. É uma residência? O senhor entende que esse programa é uma espécie de residência? É o que o governo coloca no papel. Para fugir dos direitos trabalhistas, das obrigações trabalhistas, o governo coloca que isto é um treinamento. Não é uma residência, porque as regras de residência são outras. Mas é um treinamento onde ele receberá um certificado de especialização ao fim dele. Então, isto é o que o governo botou no papel, para não garantir os direitos trabalhistas. Aí eu me pergunto, como é que ele pode se especializar, aprender alguma coisa nos grotões do país? Quem é que vai ensinar? E especializar esse... Porque a residência médica, depois do curso normal de medicina, é um período para você se especializar, aprofundar o que aprendeu naqueles anos, nos seis primeiros anos do curso. Como é que vai haver aprendizado? O governo diz que vai colocar um tutor e uma supervisão à distância. Então, por exemplo, uma faculdade como a Universidade do Rio Grande do Norte teve até uma resistência dos estudantes e eles tiveram que recuar. Teoricamente, teria um supervisor que à distância seria responsável por este médico. Então, é assim que vai funcionar esse aprendizado? Para poder justificar o aprendizado. Funciona? Não, evidentemente não. Então, é preciso que a população saiba o seguinte, o programa, ele é um programa eleitoreiro. Isso, isso é um caráter eleitoral. Foi feito às pressas, voltado para garantir a reeleição da presidente. E nós entendemos que a população brasileira precisa de uma coisa mais séria, mais definitiva. O povo merece uma assistência qualificada. Mas o senhor começou a ser entrevista falando da necessidade, da posição da federação de apoio que os municípios tenham médicos, mais médicos. E qual é a solução? Se o governo federal apresenta um programa? Olha, nós tivemos uma reunião com a presidente Dilma antes do programa ser lançado. Tanto que o programa nos surpreendeu. Porque o que nós tínhamos proposto é que se fizesse um concurso público nacional do Ministério da Saúde e esses médicos, por convênio, fossem alocados nos municípios. Não teria problema. Mas por que o governo não quer isso? Porque é mais fácil colocar um método de bolsa sem nenhuma estabilidade e subordinado ao governo, fazendo campanha. Então o programa, infelizmente, ele é concebido baseado numa premissa real que há necessidade de médicos em vários locais do Brasil, mas a partir daí ele descamba com uma maldade muito grande de enganação à população e de enganação aos profissionais. Quer dizer que na sua avaliação é mais uma bolsa? É mais uma bolsa. É uma bolsa médica da pior qualidade possível. Porque a população que vai ter a expectativa de ser atendida vai ser refém, refém, de um programa que na véspera da campanha a presidente vai dizer que, olha, se não votar, se não eleger os candidatos do governo, vão acabar com esse programa, vão coisas dessa natureza. Então, lastimavelmente, está se abusando da boa fé da população. Os conselhos de medicina estão reagindo duramente a esse programa. E, se eu não me engano, o de Minas Gerais disse que vai pedir para que colegas não deem suporte a esses médicos estrangeiros, aos médicos cubanos. Isso não é omissão de socorro, não? É, precisa ficar diferenciado a seguinte. Não é não dar suporte ao paciente. Eu acho que o conselho está se referindo à tutoria, né? Quer dizer, você tutorar uma pessoa dessa a 500, 600 quilômetros de distância. Não, mas o que eu entendi na notícia, inclusive, teve uma reação dura do ministro da Saúde, Alexandre Tadilha, é que, em caso de problemas com os pacientes, por conta do atendimento destes profissionais, os médicos que atuam no Brasil estão sendo aconselhados a não socorrerem, vamos dizer assim, não só o colega profissional, mas também o paciente. Não, mas aí nós temos uma obrigação ética que supera isso, evidentemente. É isso que é o julgamento do ministro, do ministro Padilha. Eu entendo que pode ter havido uma força de expressão por parte do presidente do conselho, mas, claro, que o paciente está acima de tudo, né? Qualquer lesão, qualquer dano ao paciente, ele terá que ser corrigido, embora não isente a responsabilização do profissional de Cuba ou de onde for, que tenha provocado algum erro. Mas o atendimento ao paciente, para nós, é sagrado isso. O senhor acredita que a intenção dos conselhos de não, porque os médicos cubanos vão precisar de uma autorização para atuarem provisoriamente aqui no Brasil, né? O senhor acha que isso vai ser negado aos profissionais? Num primeiro momento, sim. Embora a medida provisória tenha força de lei, né? Na hora que ela se concretizar, evidentemente, há uma... embora há uma série de reuniões acontecendo, viu? Inclusive, há... desde as tendências mais radicais de insubordinação... Que tipo de insubordinação? Dos próprios conselhos, porque eles são autarquias, né? Eles pertencem à rede do poder público, vamos dizer assim. Então, eles estão submetidos à lei, né? Agora, diante da necessidade de preservar a saúde da população... E hoje, não é importante a população saber, por exemplo, os depoimentos que nós colhemos na Venezuela e na Bolívia são assustadores. Nós tínhamos motoristas de táxi passando por médico. O que é isso? Sim. Então, a população não pensa que o governo está sendo bonzinho, não. Então, é um sistema de brigada militar para cada cinco médicos cubanos. Tem um supervisor que não é médico, né? E esse supervisor, ele trata... ele é um feitor, né? E, inclusive, os depoimentos do governo brasileiro sobre como esses médicos cubanos serão tratados são os piores possíveis. Eles não terão direito a trabalhar em outra área, estarão em uma área geográfica circunscrita. Eles, se pedirem asilo político, não serão concedidos, serão devolvidos à ilha de Cuba. O dinheiro não será repassado para eles. Então, o Brasil está se metendo numa bela enrascada. É trabalho escravo legítimo. Eu só espero que um dia, mais na frente, quando a ditadura de Cuba cair, esses médicos não venham reclamar dinheiro nosso. Peçam de Lula e de Dilma, né? Porque quem está reimplantando a escravidão no Brasil é o atual governo. Esse mesmo governo que está pagando indenizações à vontade para quem reclama, né? O senhor, claro, e as entidades médicas questionam a qualidade da saúde de Cuba. Eu digo isso porque muito se falou que uma das coisas boas da Revolução Cubana foi a questão da educação e da saúde. O senhor questiona, então, a qualidade desses funcionários. Por quê? Mas não é esse o foco, não. O foco seria eles fazerem a revalidação. Eu não queria, vamos dizer, satanizar ninguém. Eles não prestam. Não se trata disso. Eles deveriam fazer a revalidação. Se passassem, ficariam no Brasil. Agora, a saúde de Cuba, ela também, como tudo na ilha, é muito fantasiosa, né? Então, por exemplo, por que a mortalidade infantil em Cuba é baixa, né? Isso é um detalhe que nós não tínhamos conhecimento. Estamos tomando agora. Para cada um nascido vivo em Cuba, existe um aborto autorizado pelo governo. Então, qualquer dúvida, qualquer risco na gravidez, qualquer criança com má formação é feito o aborto. Isso é real? Isso é fato. Então, quer dizer, nós estamos lidando com uma medicina diferente da brasileira. Então, é muito importante que o povo brasileiro tenha muito cuidado com o que vai vir em termos de assistência. É um mundo diferente do nosso. Não é o mesmo mundo. Esses profissionais estão chegando ao Nordeste e ao Norte, principalmente. E nós vamos ter aqui no Rio Grande do Norte. Já está previsto aí. O senhor sabe quantos médicos cubanos vão atuar no Rio Grande do Norte? Não, até agora nós tivemos a notícia de Natal 17, né? Uns seis ou sete estrangeiros, que não eram ainda os cubanos. Mas o que nós podemos dizer, e dissemos, inclusive, a Beni Leocard, que é o primeiro da frente dos municípios, né? Que nós vamos entrar na justiça contra os municípios, porque são postos permanentes de hoje. Não é a questão da saúde nos municípios. Ela não é temporária. Por exemplo, imagina um município como Natal, 17 médicos estrangeiros. O governo de Natal tem que fazer concurso público. Tem que contratar os médicos, porque isso é assistência permanente. Ela não é provisória, temporária. Nós vamos saber por que o município não faz o concurso e coloca os médicos. Quer dizer que nós vamos rasgar o mérito agora? Nós não vamos mais fazer concurso? Nós não vamos escolher os melhores para atender a população? Está tudo errado. O governo, politicamente, está usando a mão de ferro, mas é um grande erro tudo isso. Nós podemos estar acabando com o pouco de saúde pública, de carreira pública e de assistência qualificada que nós temos. Nessa batalha contra o programa do governo federal, vocês já conseguiram evitar a chora do curso. Doidão. A ampliação do curso, de seis para oito anos, com dois anos de residência e atuação no SUS. Já foi uma grande vitória. Vocês acham que vão conseguir? Porque são várias ações na justiça, né, doutor Geraldo? Eu queria só corrigir um pouquinho. Não é a batalha contra o mais médico. Na verdade, é para aperfeiçoar o programa. Eu diria o seguinte... Mas está sendo entendido assim. Você está querendo corrigir o discurso da entidade. Mas existe uma guerra entre o governo federal e as entidades mesmas. Mas deixa eu dizer para a população tentar entender o que é que nós queremos. Primeiro, nós queremos um concurso público, para que a população tenha direito aos mais qualificados. Segundo, nós queremos que os médicos de Cuba, da Espanha e Portugal, seja de onde vieram, provavelmente são médicos. Para a população não estar sendo atendida por auxiliado de enfermagem. Porque este programa internacionalista de Cuba, ele na verdade prepara médicos a toque de caixa. E isso é perigoso para a população. Terceiro, que brasileiros ou estrangeiros tenham os direitos trabalhistas. Nós não pudemos abrir mão disso sob risco. Nós tivemos há pouco tempo o fim de uma, vamos dizer, de uma mancha que o Brasil ainda tinha. Que era a questão das empregadas domésticas. Que não tinham os seus direitos reconhecidos. Então reconheceu-se das empregadas domésticas. E para contrabalançar, se tirou os dos médicos agora. Então nós estamos absolutamente precarizados, sem direitos trabalhistas. É importante a população saber se uma mulher dessa do programa, se ela engravidar, ela é excluída do programa. Ela não tem direito nenhum. Você imagina isso num país como o Brasil, que prima pelos direitos trabalhistas, que é uma herança histórica do Brasil. Nós estamos rasgando isso. Nós não, o governo está rasgando isso. Então, concurso público, mérito, qualificação dos médicos, direitos trabalhistas. E o povo assistido de maneira permanente. E não de forma eleitoral e temporária. Por último, doutor Geraldo, nós estamos acompanhando mais uma greve no setor da saúde. A greve dos servidores. Mas os médicos também vão parar amanhã, né? É, amanhã nós temos uma paralisação do município e do estado. Mais uma vez, diante da intransigência do governo estadual. Nós não entendemos, há uma falta completa de diálogo, né? Há uma situação de dificuldade. Nós oferecemos um plano em três anos para o governo. Nós cobramos o reequipamento das unidades. Aí o governo está mostrando os corredores do Valfredo Geolivres. Aí quando você dobra a esquina, os pacientes estão todos no outro corredor. Então é preciso uma solução permanente. Eu não sei. O corredor está livre, mas... Só o que é fotografado pela imprensa, né? Quando você dobra a esquina, aí começa o corredor dos pacientes. Então é uma coisa muito triste e precisa de uma solução definitiva. Amanhã nós temos, inclusive, uma manifestação pública. A partir das nove horas, saindo lá da Ribeira até a Prefeitura e depois a Secretaria de Saúde. Por enquanto são 24 horas de advertência. Se não se abrir as negociações para melhorar, evidentemente nós vamos engrossar aí essa paralisação do Cine Saúde. Eu disse mais uma porque vocês têm realizado protestos e paralisações ao longo dos últimos meses, né? Sim, inclusive nacionais, né? Nós tivemos três, às vezes, no mês, né? E também, hoje de hoje, nós estamos indo daqui lá para o Centro de Saúde Reprodutiva, porque o governo estadual, na sua política de fechar unidades, está querendo entregar ao município uma unidade de média complexidade, onde se faz ultrassonografia, mamografia, saúde da mulher, saúde do homem. Mais uma irresponsabilidade do governo estadual. E o governo municipal está em calamidade. Como é que ele vai receber uma unidade dessa estando em calamidade? É isso aí. Conversamos com o presidente da Federação Nacional dos Médicos, doutor Geraldo Ferreira. Doutor Geraldo, vamos acompanhar toda essa discussão e todo o programa Mais Médicos e as ações da justiça contra o programa estão sendo promovidas pelas entidades. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Obrigado, eu vou fazer de hoje. O Arreino Acontece vai ficando por aqui. Assista a reprise do programa logo mais no portal nominuto.com. Eu gostaria de mandar um abraço hoje para a Fátima Barreto, da Caixa Tribunão Federal. Um abraço para o promotor Fernando Bacuncello. Um abraço também para o casal, o advogado Eide Filho e Soraya. Obrigado a todos pela audiência. Se sigam agora com o Bando de Mulher, com Priscila Freire. Eu espero você amanhã aqui na Bando.